Música 365 dias, de Emerson compositor para o canal do Leandro Pito Todo mundo tem que ter alguém, quem eu quero mesmo é ter você Que com certeza já é a razão do meu viver Com alguém mais que especial, que eu escolhi para viver Um dia após o outro, sem querer saber De nada ou ninguém, que possa atrapalhar Que possa dizer não pra esse verbo, que se chama amar Pois com certeza você veio, pra mim trazer felicidade E fazer meu sonho de amor, virar realidade Sete dias da semana, doze meses do ano Música 365 dias, quero viver te amando Sete dias da semana, doze meses do ano Música 365 dias, quero viver te amando Mas todo mundo tem que ter alguém, quem eu quero mesmo é ter você Que com certeza já é a razão do meu viver Com alguém mais que especial, que eu escolhi para viver Um dia após o outro, sem querer saber De nada ou ninguém, que possa atrapalhar Que possa dizer não pra esse verbo, que se chama amar Pois com certeza você veio, pra mim trazer felicidade E fazer meu sonho de amor, virar realidade Sete dias da semana, doze meses do ano 365 dias, quero viver te amando Quero viver te amando Sete dias da semana, doze meses do ano 365 dias da semana, doze meses do ano 365 dias, quero viver te amando